Que delícia que fica! Hora de recolher roupa suja! Quero ver se eu corto meu cabelo. Cabelo é esse! Ele ficou com a marca da máscara. Nossa, eu fiquei no sol. Oi, gente! Bom dia, gurias! Como é que vocês estão por aí? Mais um vlog nesse canal. Tô aqui, acabei de acordar. Tô de pijaminha ainda. Hoje eu vou gravar vlog pra vocês porque eu tenho que sair de casa, fazer algumas coisas. Então eu vou levar vocês a passear um pouquinho comigo. Agora eu tô aqui tomando café. Hoje é uma quinta-feira. Eu tava sempre gravando vlog de sexta, né? Hoje é quinta-feira. Tô fazendo meu cafezinho da manhã e vou mostrar pra vocês. Desde já, se inscreve aqui no canal e não perca nenhum vídeo ativando o sininho, tá bom? E também me siga no Insta. Eu tô sempre por lá, conversando com vocês. Vamos ver o meu café da manhã? Olha, gente, eu faço pão com manteiga e queijo. Aí eu deixo torrar assim. Depois eu viro e aí ele derrete esse queijo e eu deixo torrar. Fica uma delícia, gente! Já vou mostrar pra vocês. Nem torrou tanto, mas tá bom. Quer ver como ele vai ficar gostoso? Olha, gente, que delícia que fica o queijinho torradinho, gente. Nossa, é muito gostoso. Eu faço nessa Flavor Stone aqui da Polishop. Ela não gruda. Você não precisa untar, não precisa passar nada. Ela não gruda na dica de nada, gente. Olha isso, que incrível. Maravilhosa. Agora vamos comer, né? A melhor parte. Hora de recolher roupa suja pra lavar. Muita roupa suja. Vamos lá. Aí tem mais roupa suja aqui. Eu vou levar tudo lá no cesto. Já vou, inclusive, colocar a roupa pra lavar e vou colocar mais o que eu tenho aqui no cesto. Peguei um saquinho pra colocar essa blusinha aqui porque todas as peças que eu tenho, assim, que são mais delicadas tipo, essa daqui é de linho, sabe? Tipo, de lazinha, assim. E aí eu não gosto de bater junto com as outras roupas porque eu tenho medo que ou danifique a peça ou faça pelinho nas outras. Então eu sempre coloco num saquinho assim. E a previsão tá de chuva a partir de amanhã. Então eu já quero lavar a roupa, deixar aqui no varal secando pra que eu já fique tudo com roupa limpa. Não fique esperando o tempo melhorar porque eu vi que quando chover vai ficar uma semana chovendo. Então eu não quero ficar com roupa suja antes da chuva. Bora lá lavar essa roupa, que tem bastante coisa. E aí eu vou colocar vídeo pra vocês no YouTube. E quem é que já arrumou a cama? Olha que orgulho de menina! Já levantei, arrumei a cama, deixei certinho. E agora, gente, vou trabalhar um pouquinho. Colocar vídeo pra vocês e assim vai. Gente, já está aqui o vídeo que eu subi hoje. Desafio de faxina na casa em uma hora. Uma parceria muito legal com a Tainá. Então vão lá assistir. Tá muito legal esse vídeo, gente. Eu faxinei todo andar de baixo aqui de casa em uma hora só. Ó, foi sofrido, viu? Vai lá conferir. E ó, aqui no canal, gente, nós temos muitos, muitos vídeos assim bem diversificados, sabe? Tem muito vlog de rotina, tem faxina, tem recebidos do mês, tem produtos acabados, que eu sei que vocês gostam. Tem livros aqui, tem vlog de rotina, que é o favorito de vocês. Então tem vlog aqui, tem vlog aqui, tem vlog aqui, tem vlog aqui. Tem muito vlog, porque eu sei que vocês amam muito, gente. Aqui tem compras do mês, tem receitinha, tem muita coisa legal, gente. Tem nossa viagem de final de ano, arrumando as malas. Muita coisa, gente. Então corre aqui no canal, já se inscreve se você não é inscrito, porque a gente tá tendo vídeo quase todos os dias, gente. Então, ó, confere aí que vocês vão amar os vídeos. Agora eu vou tomar um banho e me arrumar, porque eu tenho que almoçar com uma amiga querida. Eu vou almoçar com a Fernanda, lá no shopping. A Fernanda da Pacheco, sabe? Que é a moça que sempre me envia produtinhos da Pacheco. Ela virou uma amiga super querida. E a gente vai almoçar juntas. A gente ainda não se viu esse ano. Então a gente vai almoçar juntas lá no shopping, né? O Bruno está viajando, eu estou sozinha. Então, acho que nem comentei, né? O Bruno passou essa semana toda viajando a trabalho. Eu fiquei sozinha a semana toda, mas ele já volta amanhã. Então hoje eu vou almoçar lá. Aí depois eu quero ver se eu corto meu cabelo. Quero cortar um pouco, gente. As pontas estão muito, muito, muito danificadas. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. Eu vou tomar um banho agora. Enquanto eu tomo o banho, eu vou deixar a bateria carregando. Porque tá acabando e eu quero levar vocês no shopping comigo. E aí 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 Gente, que cabelo é esse? Socorro, já vou mostrar pra vocês o depois que essa maravilhosa fez em mim. Tiramos quatro dedos, quase cinco. Maravilhoso, gente. Nossa, amei demais. Gente, já é outro dia. Sim, eu cortei o cabelo ontem, gravei pra vocês ontem, mas depois eu não gravei mais vlog, então eu vou continuar agora. Pelo meu bigode, vocês estão vendo que tá um calor do inferno, né? Pelo amor de Deus. Tô indo agora buscar o Bruno no aeroporto, ele tá voltando de viagem, ele passou a semana toda lá em Porto Alegre trabalhando, então ele tá chegando agorinha. E vou mostrar o meu lookito do dia pra vocês, inclusive vai ter vídeo sim de looks da semana. E aí eu vou lá buscar ele, não sei se a gente vai comer alguma coisa, se ele já comeu, se ele tá com fome, se a gente vai vir comer em casa, eu não sei o que vai acontecer. Eu moro em Vila Velha, o aeroporto fica em Vitória, fica mais ou menos uns 20 minutos, 30 minutos aqui de casa. Então eu vou pra lá. Agora é final da tarde, aí como ontem eu não gravei final da tarde, então eu vou gravar hoje pra vocês e continuar o vlog, porque se não, aí vai ficar tudo pela metade. Gente do céu, eu só preciso de um ar-condicionado. Meu amor lindo, chegou! Fala pessoal! Cheguei todo queimado, amor. Tadinho, ele tá com a marca da marca. Eu trabalhei hoje, olha, eu tô tostado. Olha só, cara, meu Deus, disse que eu nem tomei banho ainda. Mostra a bochecha. Não, não vou mostrar não. Ele ficou com a marca da máscara. Nossa, eu fiquei no sol. Trabalhei hoje no sol. E o pior, vai começar a chover em Vila Velha e a previsão é de uma semana de chuva. Não tem onde ele tirar a marca, porque não vai dar sol. Amor. Tô lascado, vou ficar uma semana em casa. Vou achar que você tá de máscara branca o tempo inteiro. É, vou ter que dormir de máscara. Ai, gente, graças a Deus o Bruno chegou bem. Nossa, ela tava morrendo de saudades, vocês não imaginam. Eu estava, eu fiquei semana toda longe. Eu mandava mensagem, ai, que saudade de você, meu amor. Você não tava com saudade de mim, não? Claro, com certeza. Ah, não? Claro. Ele ia voltar só na segunda, quis voltar hoje pra ficar comigo, não é? É. Ah, viu? Isso mesmo. Então é isso, gente. Vou continuar gravando pra vocês. Não sei se a gente vai comer alguma coisinha, que a gente tá com fome, né? Ainda mais o Bruno que viajou. E eu mostro pra vocês tudo que a gente for fazer. Cestou com BBB. Gente, não adianta. Eu e o Bruno, somos muito bebezeiros. Desde o ano passado que começou os influenciadores, a gente é muito viciadinho em BBB. Gente, vim me despedir de vocês, já é outro dia, porque ontem à noite a gente realmente assistiu o BBB, capotou na cama. Então hoje eu vim me despedir de vocês, dizer que eu vou gravar um próximo vlog a partir de agora, então eu sei que vocês gostam de acompanhar meu dia a dia. E é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, que foi metade num dia, metade no outro. E é despedida ainda no outro. Espero que tenham gostado. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E também me siga no Insta. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!